Melhor Atleta Feminina Vizinha Dike E Iza E o prêmio de Melhor Atleta Feminina de 2021... Para... Daiki Parabéns, Daiki Vai conseguir carregar mais um Olha, eu falei pro Gal ano passado, vai conseguir carregar dois? E ele falou, tem muita gente carregando os troféus comigo. E é exatamente o que tá acontecendo nesse momento. Tem muita gente carregando esses dois troféus aí com você. Então, pode dar mais um discurso, se você quiser. Eu vou falar. Pra mim, isso significa muito também. Pra representar todas as meninas, mostrar que sou nova, tenho 17 anos, eu sou uma menina, foi difícil, mas vale a pena. Esse ano foi um ano muito complicado pra mim. Eu tive que conciliar os estudos e outras coisas com a minha vida competitiva. Foi muito difícil. Eu passei por muitos mal bocados, mas valeu muito a pena. E, bom, é só o começo. Eu quero voltar aqui todo ano como melhor atleta. Porque revelação não dá mais. Desculpa. Mas, eu queria... Eu queria que uma pessoa estivesse aqui também. Que é a Isa, que ela foi também finalista das duas categorias. É uma pessoa muito importante pra mim. E eu queria muito que ela estivesse aqui. Então, é isso. Eu queria dedicar um pouco dos dois pra ela, porque ela foi finalista dos dois também. E aí